Deu à receber... Ainda não é desta que vóscês vão conhecer o Shae... Deve, tu vou streamar o chico. O chico, o chico, o chico ver a imagem dele no facebook e ouvi-lo a falar parece um puto ainda mais metade daquilo que mete lá no face. De tamanho, de tamanho não é? Pois? 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 Não deixem lá! Que isso vai trazer shouldn't criativas? Não deixem a pressão! Vamos lá. Vamos lá. Vocês sabem que ele tem o tapé longo. Recuem logo, mais cedo. Vamos lá. Minha? Não. Bem leco, Miguel. Entida. Boa. Merda. 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 Muito bem. Bem jogado. Muito bem. Nossa. Minha. Desculpem. Esqueci que tenho para a esquerda. E aí. Mando, né? Mando. Bora De costas não Bora lá Vem Vem Bessa Que anda a corte Agora pessoal Vamos lá Cuidado Cuidado é ali um triângulo Cuidado é ali um triângulo Eles estavam só à procura disso Pessoal vamos lá Merda Bem chico Onde é que está o digas Vocês não leram aquilo que o Miguel lá pôs Bem Luís Já ganhei já ganhei já ganhei bora isso Avisa machado Eu dava um hélion triângulo E vai E vai Bora Fecha aí Fecha aí Vai Awww Tô? Tô, Dima? Tô, Dima? Tô, mas eu só meti um triângulo, ó Miguel, o... Tô, mas se eu vi um buraco ali no meio da defesa, fiz um triângulo. Tô? Tô, mas eu só meti um buraco ali no meio da defesa, fiz um buraco ali no meio da defesa, fiz um buraco ali no meio da defesa. Tô, mas eu só meti um buraco ali no meio da defesa, fiz um buraco ali no meio da defesa, fiz um buraco ali no meio da defesa. Tô, pai, cê l Sep, ou tê. Vamos caralho, vamos! Já não fazem nada Agora caralho Ele vai fugir Um minuto O que era a ADMIL? Tocam perto esse menino de merda que fez o boneco Calma, calma Griff To Foz, foz, foz com ele, foz com ele Isso, caralho Vem Anda, anda Gol grifo Penalty Atenção, ali o triângulo Estou aqui, bem encarado Anda Anda mais Olha mais para trás, grifo um bocadinho às vezes Mas é bem jogado Obrigado por assistir Obrigado Não consegui Cuidado ao cruzamento daí Cuidado ao cruzamento daí Foda-se Veste, 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 veste é teu agora Venha Boa Isto é meu Machado vai para a entrada área Pá, o gajo é mais rápido do que eu Leva, leva grifo, leva, leva Estou aqui Estou aqui Ah merda, meu Foda-se Vem, demon Ah merda, meu Foda-se Tu, Luiz Obrigado Ficou ali descompensado Bem, lego Nossa Grande King Calma, Chico Calma Fosca-se Golo, lego Merda Vou dar-se mesmo lá à frente Porque Faz falta, faz falta Faz falta Agora aqui na dá Oh, Chico Bem, menos um bocadinho, meu Calma Chico, o bote é médio defensivo ou médio centro? Bora E dá golo, bora Bora Sai, sai, sai Sai te ilga Sai te ilga Sai te ilga Saí te ilga Sai te ilga Calma, isso, o outro anda, vai virando, isso mesmo, miguel, já dá, já tá, já entrou, já entrou, já entrou, vem demon, tu ainda, já entrou, já entrou, já entrou, já entrou, falta, caralho, oh Rodrigo, podes dar logo outra, grifo, o bot vai fazer merda, o bot vai fazer merda, Chico, tens o, tens o demon sozinho, tu é o pior demon se queres, grifo, outra, falta, perdeu, isso, grifo, merda, estava a fechar o mesmo QBS, foda-se, bem, Chico, grande defesa, Chico, muito bem, Bessa Odigas é teu, Estás cá, ok, eu fico com 90, tu é tu Rodrigo, calma só, calma só, vocês assistam só com tudo, vamos lá, estás lá Rodrigo? ok, grifo, olha esse gajo ali, a entrada da área, não saem das vossas posições, agora é meu Odigas, atenção ao segundo, ele vai entrar ao primeiro Odigas, cuidado com o amarelo, grifo, já tens amarelo, estou do outro lado Miguel, se queres, é bem, Cresci multi, não saem das no sentido, não saem das no sé blush da hora que foi17, 8 dias depois o dia está turtles, Eu passo tenso, eu passo tenso, bora lá, não subam, deixam. Estou aqui, isso, calma, deixem não pensar, comecem logo a agarrar, foda-se, se o digas pede-lhe a bola e passa para o Rick. Vem Griff, tens o Demon, vamos que é nossa, vamos Griff, estou aqui, estou aqui. Não posso. Bora, vamos lá marcar. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto